Fora de época. Aqui é Sergipe. Aqui são as praias de Sergipe, né? É, praia do litoral sul de Sergipe. Entendeu? Praia Cauêra, essa aqui. Cauêra. Carnaval, fora de época. Lá na cidade não tem, na capital, né? Que é o Precaju antecipado. Aí acontece aqui nas praias do litoral sul de Sergipe e na praia do litoral top, onde acontece o carnaval no mês. O lugar, o pessoal vem passar na praia da Dura do Saco, há uns seis anos atrás. Ela tava com a distância aí de uns 200 metros, mais ou menos, na pista aqui. E aí ela já tava avançando a pista aí. Aquelas terras lá, o Mangue Seco, dezoito quilômetros quadrados de terra pra lá, quando foi desmembrada essas terras da Bahia, ficou do farol de Itapuã até o sul de Alagoas, Afonso, Luiz, São Francisco, claro. Aquela Casa Vermelha ali, dizem que Miguel Falabera sempre vem passar por essas terras de Sergipe lá de cheia, porque ali não tá aquele gol. Lá do outro lado é o Mangue Seco, né, o norte da Bahia, o último município que faz divisa com o sul de Sergipe, com a distância, né. A gente tá dividido pela bacia aqui do Rio Real e a bacia Piauí, que divide aí o norte da Bahia com o sul de Sergipe. E o nosso lado esquerdo fica a Praia do Saco, né, que saiu daquela revista Forbes americana, entre uma das 100 mais bonitas, né, do mundo. E aqui, o mar também tá avançando, é diferente de outros lugares, já derrubou muitas mações. Agora é hora do lanche, tá. Aí meio-dia a gente já pega pra ele preparar aquele peixinho delicioso. Você tá almoçando? Claro. Ah, e aí? Você vai aonde, Cival? Vai dormir? Eu vou ali, olha lá. Você quer tomar sua cerveja? Olha aquela redinha ali, tá vendo ali? Tá me esperando aquela rede ali. Ah, entendeu? Aquela ali é sua, né? Fiquem à vontade aí, viu, gente. O banheiro é ali, ó. O banheiro é ali, ó. Tá? Pede um chocinho pra mim, não? Chocinho, né? Chocinho. Ah, não, tá presente. Ah, um score, um score, um gelada, pronto. Olá, como vai? Tudo bem? Você, estamos aqui novamente no 4º Workshop em Aracaju. Estamos aqui na Praia do Saco. É uma praia maravilhosa, como vocês podem observar aí. Vamos lá. Então, vocês puderam observar aí que lugar maravilhoso, né? É, então, curte aí um pouco desse passeio. E agora mesmo a gente está pintando. E vamos pintar natureza morta. Olá, gente. A gente está aqui na Praia do Saco, nos dias que antecedem o 4º Workshop em Aracaju, com o Mané Guaraú. Dessas vezes nós vamos aprender natureza morta. Então, estamos só curtindo o litoral do Segipte, enquanto chega o dia das aulas, né? Será um prazer novamente estar com o professor Mané, que sempre nos traz aulas maravilhosas. Sempre conseguimos aprender muito com ele. Obrigada. Agora nós estamos indo pela Agoa. Nossa! Suzy, aqui é onde, Suzy? Eu não sei. Corta. Olá, Lourival. Aqui é onde, Lourival? A Lagoa Azul, né? A Lagoa tem uns tambaquis de 20, 15, né? Menores também, é onde está a comida na boca deles aqui, ó. Deixa eu pegar a ração lá para... Esses aqui são filhotes, né? Esses são os menores. Os maiores estão lá mais no fundo, porque ela chega até ali em cima, próximo àquelas mesas lá. E aí, quando está com a morninha água, aí... Como é? A gente vai ver aqui. Esse aqui dá uma beliscadinha. Uma beliscadinha. Dói? Não sei se é lambarinha ou é lambarinha. Ah, esse come o segocinho do pé, né? É, fica tirando o forinho do pé, né? Ah, esse aqui faz limpeza. Ai, que mojo. Não quero. Mas é bom, gente. Ele limpa as impurezas. Mas eu tenho um mordo. Não, mas eu não mordo, não. Ele não está aqui. Ele fica aqui para pegar a sobrinha da ração dos outros. Por favor, meu pé. É aquele outro sobrinho do gato. Eu tenho medo. Esse aqui come... Ele come as impurezas do pé. É bom, gente? Melhor tratamento que os japoneses fazem, sabe? Eles não estão comendo o meu pé, não. Será que está fedorento? Lé? Oh, que lindo! Oh, que lindo! Ele bota na boca do peixe. Não pode colocar assim, não. Porque se ele pensa que a ração ele morde o dedo, tá? Coloca assim, ó. Coloca assim, ó. Que legal! Então agora é só de pequeno, aqui, ó. Esses pequenos são pequenos? A gente, parece que... É o tipo dele. Olha ali que bonitinho. Está pedindo para você ali, ó. Aquele ali, ó. Está pedindo. Aquele ali, ó. Ai, ai. Pô, molhou aqui. Quando a gente faz isso? E por que a gente faz isso? Eles se batem no outro? Esse aqui vai pegar eles. Sem esperança. Esse também topa nele, tá? Gente, eu estou aqui, é, dando ração para os tambaquis. Tambaquis. Eu estou dando ração para o tambaqui. Esse é um peixe exótico, né? Filma, eu estou dando ração para o tambaqui. Tambaqui, tambaqui. Me dá mais um. Não tem, claro, vamos lá. Celular? Me dá o celular para ele dar para eles. Está no Zoom. Colégas, nós estamos indo a Foz do Rio São Francisco, né? É o encontro do São Francisco com o mar, lá no norte do estado de Sergipe, que já faz divisa com o sul de Alagoas, né? Vamos pegar o barco lá em Prédio Grande, o último município do norte de Sergipe. Vamos descer o Rio São Francisco, navegarmos uma hora, descendo. Depois vamos fazer uma parada de uma hora para banho. Depois a gente retorna para almoçarmos, né? Do lado de cá, em Brejo Grande, no restaurante Carapéba, que tem um ótimo tempero. Aí o horário é previsto de chegada aqui em Aracaju às 16h30, 17h, tá bem? Então vamos percorrer um trecho pela BR-101, sentido o norte de Sergipe, Propiá. 10km antes de Propiá, nós pegaremos uma rodovia estadual que nos leva até Brejo Grande, o norte de Sergipe. Nós estamos aqui no município de Brejo Grande, a margem do Rio São Francisco, né? No restaurante Carapéba, onde tem um delicioso tempero aí, muquecas, onde nós vamos saborear depois do almoço, né? Vamos pegar o barco aí desse Rio São Francisco uma hora navegando. Depois vamos parar para a gente banhar no Rio São Francisco e numa lagoa natural, né? que é formada, né, com o movimento da maré. Ela enche e seca com o movimento da maré, com água morna, né, e dá um delicioso mergulho. Qual que é o nome do senhor? Jorge? Jorge, o nome do senhor pode. Ah, beleza, Jorge. Tem alguma coisa pra falar aí? E o Rio São Francisco, né, como é conhecido, carinhosamente, o Bairro Chico, né, Manecos? E nós estamos aonde? No Rio São Francisco. Aqui é o Rio São Francisco. É, o São Francisco aqui. Beleza, natural aí. Aqui é a porta do Rio São Francisco. Isso. E a gente vai falar aqui do mundo aí, Ricardo. Aham. Nós estamos aqui na posse do Rio São Francisco. É, estamos cozinhando aqui com os melhores pias no Brasil, né? Menos, né, mesmo? No Civaldo, no Rio. Ah, eu estou. Vocês podem ver a beleza natural aqui. É. Mais um casal aqui fazendo parte desse maravilhoso, lindo passeio aqui pelo Rio São Francisco, né? Descortado ali, Paulo. Aqui foi onde foi gravado o filme Deus, Deus é Brasileiro, com Antônio Bagundes, com a cidade de Amargo Sul. E a gente vai falar aqui do Rio São Francisco. E a gente vai falar aqui do Rio São Francisco. Olá, tudo bem? Nós chegamos aqui. Onde que é? Aqui mesmo? Aqui é a porta do Rio São Francisco. Tá gravando mesmo? Tá um rec, tá vermelho aí? Tá. Nós estamos aqui na porta do Rio São Francisco. É um lugar maravilhoso. Vocês podem observar aí. Olha só que coisa mais linda. Por favor, guia. Oi. Esse é o nosso guia no Civaldo. Um dos melhores guias do Brasil. Você pode falar. Sejam bem-vindos, né? A Aracaju, pra conhecer a Foz aqui do Rio São Francisco. Então, o Rio do Turismo, o Civaldo, né? Serão bem recebidos, né? Bem eu conhecer essa maravilha aqui, esse paraíso que a natureza nos proporciona aí, né? Esse privilégio de ter contato com a natureza, né? Entender a natureza, usufruir da natureza, que é linda, maravilhosa, né? Vocês podem observar aqui. Que paisagem belíssima aqui na Foz do Rio São Francisco. As dunas, né? Cor perolada aí, dourada. Não, filho, não. Não, não, não. Aí, vai, pode ir. Nós estamos aqui na duna. O Rio São Francisco O Rio São Francisco Obrigado.